Quando falamos de medir distâncias, a unidade de comprimento que usamos no sistema métrico que é utilizado em Portugal é o metro. O metro. E para terem uma ideia de quanto é um metro, podemos dizer que habitualmente um adulto terá entre um metro e meio e dois metros. Uma pessoa com um metro e meio seria uma pessoa relativamente baixa e uma com dois metros já será considerada uma pessoa bastante alta e talvez deva considerar uma carreira no basquetebol. Por exemplo, se considerarmos esta imagem que temos aqui, um famoso desenho de autoria de Leonardo da Vinci e que pretende representar a figura humana, considerando que esta imagem representa a estatura de um homem adulto médio, esta distância que vai da mão até um pouco mais do que o centro do peito corresponderá mais ou menos a um metro. Esta distância corresponde aproximadamente a um metro. E reparem que escrevi aqui um M minúsculo. Este M minúsculo é a forma abreviada como nos referimos ou como representamos o metro. E com o metro, com esta unidade de comprimento, fará sentido medir algumas coisas, nomeadamente a estatura, a altura de um ser humano, mas também, por exemplo, podemos medir em metros a altura de um prédio, a altura de um arranha-céus. Este aqui, por exemplo, é um prédio bastante famoso, o Empire State Building, que possivelmente já poderão ter ouvido falar em filmes, por exemplo, e que em tempo já foi o edifício mais alto de todo o mundo. Atualmente já não, mas continua a fazer parte dos edifícios mais altos de todo o mundo. E tem, de altura, mede 443 metros. E aqui este prédio já é algo bastante grande que conseguimos medir com metros. Mas existem outras coisas, outros objetos, outras distâncias, outros comprimentos, que começam a ser demasiado grandes para medirmos em metros. E por isso temos no sistema métrico outras unidades, para além do metro, que nos permitem medir distâncias ainda maiores, e que no fundo são múltiplos do metro. Um dos que usamos com maior frequência é o quilómetro. O quilómetro. Um quilómetro vai corresponder a mil metros. É igual a mil metros. E quase de certeza que já ouviram usar esta palavra. Usamos quilómetros quando falamos, por exemplo, de distâncias entre cidades, de distâncias entre países, ou até mesmo, por exemplo, o raio da Terra pode ser medido em quilómetros. Por exemplo, aqui temos um mapa de uma parte da área metropolitana de Lisboa, e aqui temos uma indicação, a que chamamos escala, e que nos diz que este comprimento aqui corresponde a 5 quilómetros. E reparem que agora temos aqui 5KM. Este KM vai ser a abreviatura que vamos usar para representar quilómetro. Então, o que nos dizem aqui neste mapa é que aquele comprimento corresponde a 5 quilómetros. E se 1 quilómetro corresponde a mil metros, então 5 quilómetros irá corresponder a 5 mil metros. Então, se 5 quilómetros, 5 mil metros, corresponde a esta distância, a este comprimento, então, se quiséssemos pensar quanto seria 1 quilómetro, 1 quilómetro irá corresponder a 1 quinto desta distância. Será algo como isto. E temos ainda outras unidades de comprimento, que são maiores do que 1 metro, mas menores que 1 quilómetro. Não são tão frequentes na linguagem corrente, mas também é importante conhecê-las. Temos o hectómetro, que corresponde a 100 metros. E temos ainda o decâmetro. O decâmetro vai corresponder a 10 metros. Corresponde a 10 metros. E apesar de menos usados, também vão ter uma abreviatura correspondente. O hectómetro vai ser representado por um H e um M e o decâmetro vai ser representado por D, A, M. E, embora existam, dificilmente ouviriam alguém dizer que o Empire State Building tem 4,43 hectómetros ou tem 44,3 decâmetros. O mais frequente é dizer que tem 443 metros. E, assim, temos todas estas unidades de comprimento, que nos permitem medir grandes comprimentos. Aqui, dissemos, então, que 1 quilómetro corresponde a 1.000 metros, 1 hectómetro vai corresponder a 100 metros e 1 decâmetro vai corresponder a 10 metros. Mas, então, e se quisermos medir coisas muito pequeninas? Bem, também temos unidades de comprimento a pensar nisso. Por exemplo, podemos pensar num décimo de 1 metro. Um décimo de 1 metro, vamos chamar-lhe decímetro. Um decímetro. E 1 decímetro vai corresponder, então, a 1 décimo de 1 metro. Um décimo de 1 metro. Ou, também podemos escrever 0,1 metros. Também é igual a 0,1 metros. Ou, se quisermos pensar ao contrário, podemos dizer que 1 metro vai corresponder a 10 decímetros. 10 decímetros. E, tal como nos casos anteriores, também temos uma abreviatura para decímetro. Decímetro vai ser representado pela abreviatura DM. E, em vez de um décimo de 1 metro, também podemos pensar num centésimo de 1 metro. E essa é uma unidade que já é mais frequente utilizar. Temos o centímetro. Centímetro. E dizemos que 1 centímetro é igual a 1 sem avos do metro. Ou, também é igual a 0,01 metros. Mas, tal como fizemos aqui, também podemos pensar ao contrário. Também podemos dizer que 1 metro corresponde a 100 centímetros. 100 centímetros. E, se quisermos pensar em quanto é 1 centímetro, podem pensar, por exemplo, neste sapo que está aqui. Este sapo, ou talvez seja uma rã, terá alguns centímetros de comprimento. Nesta fotografia, 1 centímetro poderá ser algo como esta distância aqui. E temos, ainda, outra unidade mais pequenina que o centímetro. E que também é bastante usada. É a unidade que obtemos se pensarmos em dividir 1 metro em 1.000 partes iguais. Falamos do milímetro. 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 E 1 milímetro vai corresponder a 1 sobre 1.000, a 1.000 avos do metro. A 1.000 avos do metro. Ou, se quisermos, podemos dizer que corresponde a 1 milésima do metro. 0,01 metros. Ou pensar como fizemos antes e dizer que 1 metro, 1 metro, corresponde a 1.000 milímetros. A 1.000 milímetros. 1.000 milímetros. E, tal como nos outros casos, também o centímetro e o milímetro vão ter direito a uma abreviatura. O centímetro é representado por CM e o milímetro é representado por MM. E, se quisermos pensar a quanto corresponde, então, 1 milímetro, teremos de pensar em coisas ainda menores do que 1 centímetro. Poderemos pensar, por exemplo, nestas formigas, que provavelmente poderão ter cerca de 2, 3 milímetros de comprimento. E, portanto, neste desenho, 1 milímetro iria corresponder, mais ou menos, a isto. Aqui é importante perceber que estas diferentes unidades de comprimento nos vão permitir medir distâncias, comprimentos, alturas, e que poderá fazer sentido usar umas ou outras mediante o tamanho ou a dimensão daquilo que queremos medir. E, também, é interessante perceber como é que estas palavras se formam. Reparem que, em todas elas, temos a palavra metro, a unidade base usada para medir o comprimento. Temos o quilómetro, o hectómetro, o decâmetro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. E, depois, o que está antes da palavra metro, aquilo a que chamamos prefixo, é representativo de quantas vezes mais ou em quantas vezes vamos dividir esse metro. Aqui, por exemplo, temos a palavra quilo, que representa, precisamente, mil. Daí, termos mil metros. Mil metros. Aqui, temos o prefixo ectó, que representa cem. Aqui, deca, que representa des. Desi, representa um décimo do metro. Centi, representa um centésimo, neste caso, do metro. E mili, representa um milésimo. Mili, metro, então, um milésimo do metro. E estes prefixos vão voltar a encontrá-los quando trabalharem outras unidades do sistema métrico.